Fala pessoal, esse é o canal Aeropauta com um resumo das principais notícias de aviação do Brasil e do mundo tentando entender as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo muito obrigado pela sua presença aqui não deixe de você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, tá bom? faz essa força aí pra gente poder crescer cada vez mais e mais e trazer esse tipo de conteúdo explicando aqui as matérias que aparecem na mídia tentando explicar as matérias que aparecem na mídia sobre o mundo da aviação igual essa daqui, pessoal, vocês viram esse fato aqui? essa notícia aqui foi lançada ontem, saiu ontem nas principais jornais do Brasil e do mundo de um fato que aconteceu na quarta-feira, hoje é dia 16 de dezembro de 24 aconteceu na quarta-feira, o que aconteceu nesse caso aqui? piloto se tranca e impede que o copilote entrar na cabine durante um voo e o fato foi o seguinte, um voo da Sri Lankan Airlines estava voando, a aeronave estava voando em voo de cruzeiro, um A330 e de repente o comandante copiloto estava lá voando tiveram um desentendimento entre eles ali, alguma situação assim e o copiloto saiu do seu lugar, do seu assento e foi lá pro banheiro até aí tudo bem no momento que o copiloto tinha ido pro banheiro tem que ser designado um membro da tripulação de cabine pode ser um comissário se tiver mais um tripulante técnico, logicamente vai ser esse tripulante que vai assumir vai entrar ali na cabine, mas se estiver descansando volta pra cabine porque a regra pessoal no Brasil e no mundo sempre tem que ter dois tripulantes dentro da cabine duas pessoas da empresa dentro da cabine pra nunca ficar um sozinho e isso porque, já já a gente vai falar sobre isso que é a questão daquela, chama bastante atenção a questão daquele voo que aconteceu da Germanwings, o copiloto que jogou o avião lá nos Alpes nas montanhas lá e matou todo mundo pois bem, então o copiloto foi pro banheiro lá fazer o que ele tinha que fazer como ficou naquele impasse pra saber quem seria qual dos tripulantes ali da empresa iria ficar na cabine junto com ele junto com esse comandante e simplesmente como acabou não resolvendo o impasse o comandante foi lá e pum, fechou a porta ficou trancado lá na cabine durante um bom tempo e aí segunda notícia aqui veiculada aqui no G1 que inclusive eles pegaram aqui também informações através do site Edition Herald durante um bom tempo esse avião ficou voando somente com um tripulante dentro da cabine ficou aquele clima de suspense justamente pela situação que aconteceu no passado em 2015 com o avião da Germanwings mas aí tudo se resolveu depois que um membro pelo menos que tá falando aqui na reportagem um impasse resolveu apenas a intervenção de um membro sênior da tripulação não fala que membro sênior desse seria um outro comandante que estivesse lá na cabine de passageiros seria de repente um membro sênior seria um dos comissários porque sempre tem um comissário, vamos dizer assim o comissário-chefe, o comissário-líder dentro da cabine e aí eles conversaram através do interfone e aí conseguiu permitir com que o copiloto voltasse para o seu assento e aí pousou normal, pousou tudo tranquilo a Germanwings lançou aqui que tá o histórico do voo através do Flyradar 24 de Melbourne para Colombo e a Sri Lanka emitiu uma nota falando que está investigando o incidente que aconteceu no voo UL-607 de Sydney para Colombo e que ela tá investigando a situação que aconteceu durante o voo e durante esse tempo o comandante foi suspenso de todos os voos até que se explique o que aconteceu nesse bendito desse voo bom, antes de mais nada pessoal a gente tem que relembrar ou melhor, essa situação faz-nos relembrar essa situação aqui que foi que aconteceu em 2015 é isso? não, de 2016 março de 2016 aqui naquela região mais ou menos naquela época de um copiloto o Lubitz que ele segundo aqui as informações da mídia dizia que ele tinha problemas psiquiátricos tava voando lá no voo da Germanwings e numa situação bastante semelhante no caso o comandante saiu pra ir no banheiro pra usar o toalete etc ele aproveitou da situação vocês devem se lembrar que ele aproveitou da situação se trancou e no caso aqui da Germanwings esse copiloto acabou lançando a aeronave contra as montanhas não é? nesse caso aqui pessoal a gente teve teve uma repercussão gigantesca inclusive pessoal foi através desse digamos que através dessa situação aqui que houve um entendimento uma quase que uma norma entre as companhias aéreas do mundo inteiro de sempre ter duas pessoas na cabine de comando como eu falei ou dois tripulantes técnicos e aí eu tô falando de comandante copiloto ou então de repente um comissário o pessoal que ajuda também mantendo ali dentro da cabine o comissário pessoal uma coisa que é importante a gente lembrar essa norma de ter um comissário dentro da cabine pra não ficar uma pessoa sozinha não significa que o comissário vai sentar no assento do comandante ou do copiloto não ele fica normalmente ou ele fica em pé dentro da cabine com a cabine trancada ou ele fica sentado no jumpsuit que é aquele banquinho que fica afixada a porta a própria porta de entrada e saída ali da cabine de comando tá bom? muito bem então a gente lembra aqui pessoal que no dia 24 de março de 2015 o copiloto o comandante Patrick ele entregou o controle da aeronave pra Leibniz e foi ao banheiro quando ele voltou o comandante encontrou a cabine de comando trancada e a gente tem que lembrar tá pessoal que a cabine de comando todas as aeronaves comerciais elas são blindadas então você vai tentar abrir ela ali com chutes e porradas ali não vai dar certo né e esse caso aqui pessoal ficou bastante foi bastante triste né esse episódio por quê? porque mudou aí como se tem como se dá a questão de segurança com aeronaves em voo foi através desse caso aqui que as empresas praticamente inibem proíbem a presença de qualquer pessoa que não seja ligada a tripulação do voo a adentrar a cabine de comando das aeronaves né bom pessoal seguinte aqui a gente vê aqui que a todas elas inclusive a a própria BBC na época né fez aqui um histórico né de como quem era esse Andréas Lubitz né ou Lubitz desculpa Lubitz e enfim e aí eles descrevem aqui fala que ele era um cara tranquilo né os colegas também disseram que ele é um cara quieto os vizinhos falavam que ele gostava que era um cara divertido né gostava muito do trabalho etc e tal e sempre tava nas fotos nas redes sociais sempre sorrindo e era um cara muito ativo né nos nos suas nas suas questão de esporte né corredor né um cara bastante ativo aí né e assim pessoal e é complicado porque é uma pessoa que realmente não gera qualquer tipo de suspeita né a gente sabe que a gente que já fez processo seletivo em companhia aérea tem a parte de psiquiatria né tem que fazer conversar com uma psicóloga né fazer uma série de coisas né pra verificar como é que é a situação assim da pessoa se a pessoa tem um tipo de algum transtorno ou sofre de algum tipo de de doença mental ou então de repente tá passando por um processo de processo de tá tá meio triste né com aquela essa doença que hoje em dia tá pegando bastante pessoas né com relação aí a tá aí aquela pessoa que tá mal né tá sentindo é fugiu aqui o nome da 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 doença aqui né aquela é quando a pessoa tá se sentindo mal mentalmente né etc mas assim pessoal o que é importante a gente que isso chamou bastante atenção né que também no caso aqui por exemplo do avião da German Wings né que depois de vários anos né depois de um bom tempo a própria família do copiloto da German Wings que bateu nos Alpes em 2015 lançou dúvidas sobre a culpa dele né por dizer que ele estava que ele não estava depressivo etc e tal né lembrei da palavra depressivo tá enfim pessoal essa situação aqui do do voo aqui da German Wings desculpa da do Sri Lanka né isso aqui gerou uma uma situação bastante desconfortante justamente por todo esse histórico que aconteceu aqui com o voo da German Wings né e e aquela coisa né pessoal nesse caso aqui o voo aconteceu pousou tudo bem graças a Deus todo mundo feliz mas voltou a gerar dúvidas gera-se dúvidas com relação por exemplo ao comportamento desse comandante né de ele ter assumido essa 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 situação de de ele ficar extremamente histérico a ponto de pedir do copiloto entrar de novo na cabine e assessorá-lo durante o voo né realmente pessoal é uma situação bastante delicada né aí principalmente comandante muito provavelmente ele vai ser dispensado né porque é uma situação que não pode acontecer né e conforme vai aparecendo aí a 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 dar a uma a a a a a a a vai trazer aqui para o canal para vocês verem também o que se deu nesse voo aqui da Sri Lankan Airlines que impediu o copiloto de voltar cabine de comando, é cada um que acontece que eu vou te falar bom pessoal, então é isso curta o vídeo, se inscreva pega esse vídeo aqui, manda para os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo valeu